Eu não posso falar por telefone, estarei em sua casa em meia hora. Eu estou indo. Christine! De pressa, andem! Eu não posso falar. Eu não posso falar. Você está cuidando de outra pessoa, não? Estava. Bem, esse é o nosso problema. Encanamento errado. Este cara. Tem ou não tem senso de humor? É, Danny. Você está comigo há dois anos, certo? É a primeira vez que venho aqui. E o que veio fazer aqui, Marco? Queria saber como você vive. Parece que estou te pagando pouco, não é? É, talvez um pequeno aumento, não é, Danny? A garota está atrasada. Coisa de mulher. Mulher, isso é uma parada. O que acha de um prato de massas e vinho, é? Que tal almoçar conosco? É melhor eu esperar aqui, caso ela apareça. Que se dane! Não pode ficar dando cartaz para esse tipo de mulher. Da próxima vez, ela aprende. Venha! Pegue o casaco, vamos logo. Estou morrendo de fome. E aí